OXHIII OXHIII É o J.R.3 É o barco na batida É o barco na batida Come on Baby Essa aqui é Nova Amina, aqui é sensação Que que rebola, que que rebola Faz o们 em seu chão Essa aqui é Nova Amina, que é sensação Que que rebola, que que rebola Faz o ensino em seu chão Pega se que com a bunda no chão e sobe Pega se que com a bunda no chão e sobe Pega se que com a bunda no chão e sobe Joga a tóca no chão e sobe Eu quero ver seu rebolado tentando me envolver Essa aqui é novas mina que é sensação Que que rebola, que que rebola faz estremecer o chão Essa aqui é novas mina que é sensação Que que rebola, que que rebola faz estremecer o chão Fica com a bunda no chão e sobe 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 Eu quero ver seu rebolado tentando me envolver Fica com a bunda no chão e sobe Bum 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 Fudeu!